Fala pessoal, beleza? Upgrade top que eu tô fazendo aqui nesse computador, nesse PC Gamer aqui do cliente, onde eu tirei a GTX 1650 e junto com o cliente a gente decidiu colocar uma 4060 no lugar. Então sai uma GTX 1650 de 4GB e entra uma RTX 4060 de 8GB. Então tá dando salto em tudo aqui, tá? Na tecnologia, essa aqui é uma GTX, enquanto essa aqui é uma RTX, já tem ali o Ray Tracing, né? Então uma tecnologia bem mais atual. Aqui tem 4GB, aqui tem 8GB, uma tecnologia também de memória mais nova. Então tá dando um baita salto. Vai ganhar muito mais desempenho com a 4060 do que com a 1650. 1650 hoje em dia, pessoal, às vezes acaba nem valendo a pena pelo preço, a não ser que você encontre barato, tá? Eu prefiro, por exemplo, uma RX 580 do que uma 1650. Então essa plaquinha aqui, se você tem beleza, é uma plaquinha que ainda dá bastante caldo, né? Mas se for pra comprar hoje não vale mais a pena. Agora essa daqui não tem o que falar, né? Já é uma placa bem mais moderna, uma baita de uma placa, e você tá encontrando no preço bom. Se eu não me engano aqui, pessoal, ele pagou em torno de 1.700, menos de 2.000 reais, numa 4060 de 8GB. Então tá dando um baita desempenho. Vamos falar um pouquinho aqui, então. Esse computador aqui que a gente vai montar, que já tá montado na realidade, né? Aqui tem 16GB de RAM, de memória RAM, 2 pentes de 8. Depois a gente vai ativar o perfil XMP, vai pra 3.200. Eu já até falei dessa memória aqui, é a Kingston Furry Beast, dos dois pentes aqui de 8GB, que tem um perfil XMP. Aqui tem o Ryzen 5 5600G, que tem vídeo integrado, mas a gente não vai usar o vídeo, né? Tem uma fonte aqui da Nidos, da Pichal, de 500. Essa fonte aqui, pessoal, pra uma 1650, a 1650, ela não tem nem alimentação pela fonte, né? A alimentação é direto pelo PCI. Então não precisa nem de pinos ali da fonte. Agora, a gente tá dando um salto, colocando uma RTX 4060, que tem aqui a pinagem de 8 pinos pra fonte. Então ela vai ser alimentada direto na fonte. A NVIDIA, pessoal, pelo que eu pesquisei, ela recomenda qual é? 550 no mínimo, pra você montar um PC. Não é que a fonte vai consumir 550. A fonte, a placa, desculpa, a placa não vai consumir 550. Ela vai consumir muito menos que isso. Mas vai somar com todas as outras peças que você tem no seu computador. Então a NVIDIA recomenda 550. Beleza? É uma fonte de qualidade. Só que uma 500 que tá aqui, dá pra alimentar a 4060? Dá, pessoal. Eu até fiz o cálculo aqui naquelas calculadoras de fonte que a gente tem na internet, né? Da Corsair, de diversas marcas. Então vai dar. Só que vai ficar no limite. Então já falei pro cliente também, mais pra frente, assim que possível, ele já vai trocar essa fonte também. Ele vai colocar pelo menos uma de 600, de 550, pra ele ter uma gordurinha ali. Então o correto pra uma 4060 é você ter no mínimo uma fonte de 550. Mas, como eu falei, olha que eu pesquiso bastante. Já vi gente rodando 4060 com 500 watts. Já vi até com 450. Mas tá no limite. Entendeu? Deixando isso bem claro. Então essa daqui tem pino pra colocar oito pinos aqui da fonte, né? Precisa, a maioria das fontes hoje tem, né? Uma pinagem PCI Express de oito pinos. Essa fonte aqui tem. Conferi, obviamente, antes. Essa daqui já não tem. Então essa aqui já é um pouco mais forte, né? Então ela tem alimentação ali pelo direto na fonte, né? Enquanto essa é pelo PCI. E aqui é um pouquinho das especificações dela. Compramos essa marca aqui. Tava num bom custo-benefício. Palette. Pesquisei também antes. Tava bem recomendada. Mas, enfim, ele comprou de loja oficial. Tem garantia. Tem tudo. É o Palette Infinity 2 8 GB com a tecnologia DLSS 3 Ray Trace, né? Uma RTX Reflex e esse estúdio aqui também. Bom, então agora eu vou mostrar ali na PASMARC na PASMARC, desculpa só pra gente comparar um pouco aí da força das duas placas. Bom, então olha aqui, pessoal. Essa daqui é a 1650. Aquela menorzinha que a gente tirou. Então ela tem aqui, ó. TDP de 75 watts. 4 GB de memória. Obviamente. PCI 3.0. Essa placa que ele tem lá, pessoal. É uma B450M. Uso PCI 3.0. Tá? Então aqui certinho. Tá vendo? que vale a pena que a gente notar também a pontuação, né? 7.888. A média que é a pontuação da placa. É uma placa boa, tá? Mas hoje em dia não vale muito a pena, né? Tem placas mais fortes aí quase pelo mesmo preço. Beleza? Então, 7.888. Guarda esse ponto. Agora eu vou mudar ali pra RTX. Olha o salto que vai dar. De 7.000 a gente foi pra 19.000. É mais que o dobro ali de pontuação de desempenho. Aqui ele faz uma média de desempenho, enfim. Tá vendo? Então a gente vai pro 4.0 PCI Express. Aquela placa não tem o 4.0 pelo que eu vi ali, né? Uma B450M. Mas tem retrocompatibilidade, né? Vai rodar no PCI 3.0 e tem um... Assim, é meio irrisório a perca de desempenho ali pelo fato de ser 3.0, tá? Mas aí, como eu falei pra ele a gente tava conversando que é uma placa pro futuro. Quando ele comprar uma outra placa mãe PCI 4.0 aí já vai casar perfeitinho, né? Mas funciona de boa também no 3.0 ali. Perda um pouquinho ali de desempenho, cara. Mas pelos testes que eu fiz não é tão assim absurdo. É umas coisas até meio irrisórias em alguns casos. Beleza? 8 GB uma pontuação bem melhor. Tá vendo? Consome mais, né? Como eu falei vai exigir um pouco mais da fonte do que uma 1650. Mas você vê ali o salto, né, pessoal? Teve um bom salto aí de desempenho nesse computador aqui do cliente. Beleza? Então, tá aí. O vídeo já tá passando de 6 minutos. Já falei o que tinha que falar aqui, né? Desse upgrade que a gente tá fazendo no computador do cliente com essa placa aqui da Palit uma 4060 de 8 GB. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Meu Instagram na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram. Deixa o seu like. Um forte abraço. Falou! Um forte abraço.